Fizeram o gol, tudo em bom, tudo em bom, que dá um passe importante na copinha. Cabeçinho, bateu caprichosamente na trave e entra! Gol! Fizeram o gol para o meu biso, o meu biso morreu na preparação da copinha e mesmo fazendo uma boa partida, consegui ser abençoado por Deus, com o gol somente agradecer a Deus, vamos cá!